E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Fala, Terracus. Obrigado pelos comentários, os likes e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar de atores, basicamente isso, né? Nós vamos falar de alguns tipos de atores. Já mencionamos isso, mas agora nós vamos falar de um outro aspecto. Existem os atores que são de encanto cênico. O que é isso? É aquele ator que ele consegue transformar se no que ele quiser, ele tem o dom do seu talento e ele consegue ali colocar e superar as suas deficiências, sejam elas quais forem. Então ele usa o bom senso, ele é prudente, ele é modesto. Então ele sabe ali, porque ele tanto tem o encanto cênico quanto o encanto pessoal. Então os dois unidos e mais o seu talento, ele pode ali transformar qualquer personagem numa situação ali que simplesmente empolgue e encante o público. Então esse seria o ator de encanto cênico. Nós temos o ator de encanto produzido ou fabricado. O que seria isso? Nesse caso o ator vai usar figurinos, perucas, maquiagem e ao mesmo tempo ele tem uma sutileza de graça, ele sabe seduzir o público. Então ele usa todos esses artifícios para ali estar compondo a sua personagem e chegando onde ele precisa para encantar o público também. E nós temos o ator de encanto pessoal, mas ele não tem encanto cênico, ou seja, ele não tem o encanto do palco, ele não seduz o palco, ele seduz como pessoa. Então ele precisa ali ter todo um recurso, usar a ética, usar a disciplina para atingir o seu padrão criador, porque ele, na verdade, o seu encanto pessoal é maior que o seu encanto de palco. Então ele precisa estudar, e assim como todos, todos, não só ele. Ter o conhecimento dos autores, ter o conhecimento dos diretores, saber de todas as possibilidades cênicas que ele pode usar para ele chegar onde ele precisa. Então, basicamente nós temos isso. O encanto cênico, o encanto fabricado e o encanto pessoal. E aí o ator também tem que ter a noção de quê? Que muitas coisas acontecem. Afinal, somos atores, mas somos seres humanos, e quando estamos no palco, ou na TV, ou no cinema, estamos ali fazendo o quê? Estamos sendo uma outra pessoa, sendo uma personagem. E quando nós chegamos para a apresentação, principalmente no teatro, ou para ensaios, nós temos que tentar, mas tentar mesmo, basicamente fazer, esquecer os problemas, se aconteceu alguma coisa lá fora, porque qualquer problema que nós trazemos para dentro do palco, para o ensaio, ou seja, para a apresentação, pode ali desviar a nossa atenção do palco, pode desviar ali a nossa atenção da momento cênico que temos que viver. Então, no momento que nós pisamos no palco, que nós pisamos, seja do ensaio para a apresentação, nós precisamos esquecer toda a nossa vida lá fora e viver somente a vida da personagem. É, e a gente tem que lembrar também uma coisa para os atores, que sucesso é uma coisa fugaz, é mais vaidade, né? Ele tem que trilhar o caminho se ele quer realmente ensinar como ator. Nós queremos construir uma carreira sólida? Nós temos que ser humildes, nós temos que compreender tudo, nós temos que estudar e não deixar que o sucesso transponha isso, passe por cima disso, e nós esqueçamos que nós temos a função ali de estar interpretando e ao mesmo tempo encantando o público e ao mesmo tempo passando alguma mensagem. Isso é o mais importante. Então, usar de modéstia, usar de humildade, de educação, né? Não deixar que as outras coisas aconteçam. É lógico que num campo desse nós temos que, assim, em todos os campos de carreira, mas principalmente nesse nós temos que ter mais vaidade, né? Mais concorrência, né? Um olhando o outro, um analisando o outro. Então, assim, como eu já disse aqui, a classe artística não é muito unida, né? Ela é bem assim. Então, há umas certas concorrências, há certas coisas, mas se o ator tiver confiança nele, acreditar no seu talento, estudar, aprender, superar as suas deficiências, e principalmente ser humilde e modesto, ir em frente, sem se preocupar muito com o outro que está falando, ele consegue ali ter uma carreira sólida, tá? Então é isso aí. Não é fácil ser ator, mas também não é uma coisa impossível. Basta querer, basta tentar. E aí é lógico que contar com sorte, com conhecimento, QI, que indica também, tem todas essas coisas que nós temos que analisar dentro da carreira. E lembrar que não é uma carreira, né, de, podemos dizer assim, estável. Ela é totalmente instável. Por isso nós temos que ter o quê? Um plano B para que a gente tenha algum tipo de dinheiro na vida. É isso aí, gente, tá? Vamos falando mais aí sobre teatro, atores, interpretação. Deixem as perguntas, deixem suas dúvidas. E nós vamos trazendo aí para aquilo que vocês querem, e também trazendo aquilo que nós temos aí como conhecimento. É isso aí, gente. Fala Terráqueos, ok? E se inscrevam no canal, deixem seu like, e não esqueçam de assistir a delas. Quarta, episódio inédito, e sexta, episódio de nostalgia. É isso aí, gente. Beijos a todos, e até o próximo Fala Terráqueos. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.